Mais um vídeo de perguntas pra vocês. Vocês me mandaram lá no Instagram semana passada. E, gente, como vocês querem saber de relacionamento, hein? Ó, se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo. Porque lá eu posto muita coisa nos stories. Barulho? Eu compartilho muito meu dia a dia, minha rotina, minhas dicas pessoais, meus desabafos, minhas alegrias, enfim. Então, espero você lá. E aproveita pra se inscrever aqui no canal também. Eu tô liberando um monte de vídeos novos. Ativa as notificações no sininho pra você receber avisos de vídeos novos no seu celular. E já vamos começar com polêmica. BBB. Bora, que tem muita pergunta. Você acha que a Bianca tá sendo sincera em pedir desculpas depois que escancarou a verdade? Antes de responder essa pergunta, eu quero saber de vocês se vocês querem que eu grave um vídeo falando sobre o BBB. O que que eu tô aprendendo com isso? O que que eu esperava? O que que eu acho de cada participante? Enfim, se você quiser, deixa aqui embaixo que eu vou gravar esse vídeo. Agora, respondendo essa pergunta, é muito difícil dizer se uma pessoa tá sendo sincera ou não. Porque isso só ela sabe, né? Não tem como a gente saber. O que eu esperava é que a Bianca fosse ser mais inteligente nesse BBB. Eu não concordo com muitas atitudes dela lá dentro. E eu achava que ela fosse ser um pouco mais ligeira nesse sentido. É isso que eu tenho pra falar por enquanto. Bequinha, pretende mudar o cabelo esse ano? Olha, não sei. Não sei mesmo. Eu tenho um apego com o loiro muito grande. Eu gosto muito de ser loira. Eu sou loira desde adolescente. Já escureci o cabelo algumas vezes, mas eu sempre acabo voltando. E dá muito dó de escurecer de novo, porque demorou tanto pra chegar nesse tom, né? Mas eu tenho muito fogo ao mesmo tempo e fico querendo mudar. Cortar eu não vou cortar. Vou deixar meu cabelo crescer. Eu quero deixar meu cabelo bem grande. Eu só cortei um pouco as pontas pra tirar as pontas ressecadas. A cor eu não sei. Às vezes me dá 5 minutos de loucura e eu resolvo mudar. Quero saber, conta um segredo. Essa vai ser aquela pergunta assim, se você não respondeu, por que que você colocou? Eu tenho um segredo. Um dia eu vou contar pra vocês, mas ainda não é o momento. Eu vou contar quando eu conseguir vencer essa barreira. Oi, Beca. Feliz por você estar namorando. E os remédios? Você parou de tomar? Não, não parei. Continuo fazendo meu tratamento. Já estive melhor da depressão e já estive pior também. Tô numa fase que eu tenho crises leves e esporádicas. Mas eu continuo fazendo tratamento e não tenho previsão de parar. Mais uma pergunta sobre o BBB. Fala mais do processo pra entrar no BBB. Já tinha tentado antes? Eu ia amar te ver lá. Eu já tinha tentado antes, sim. Eu já fui uma vez fazer a entrevista também. Quando foi? Não lembro. Mas faz muito, muito, muito tempo. E foi um processo um pouco diferente do que foi dessa vez. Pra quem não sabe, eu me inscrevi pra participar dessa edição. Eu fui chamada pra fazer entrevista. Inclusive, no dia que eu fui fazer entrevista, eu conheci a Marcela, que tá nessa edição do BBB. Fada sensata, maravilhosa. A gente não conversou muito. Acabei me aproximando mais de uma outra menina no dia. Mas ela tava na mesma turma que eu. Bom, eu não sei se eu posso falar muito, né? Mas basicamente, gente, são dinâmicas e entrevistas. E teste de vídeo. Eu me inscrevi pelo site mesmo. Talvez eu me inscreva de novo ano que vem. Quem sabe? Deus sabe de todas as coisas. Se é pra entrar, se não é pra entrar. Tem seus prós e contras, né? Mas eu já tinha tentado antes e também já fui pra São Paulo uma outra vez fazer entrevista. Cadê a fotinha das alianças? Felicidade, casalzão. Não tirei foto ainda, né? Elas são 12. Meu dedo é 10. Ficou um pouquinho larga, mas não tá caindo. São duas. Um aparador, que na verdade eu não uso como aparador. Eu uso pra dentro. E essa é toda cheia de brilhantinhas. E a do Lu é uma prateada normal. Como você está se sentindo em relação a começar um novo relacionamento? Gente, agora eu tô me sentindo muito bem. Estou adaptada, feliz, aberta. Eu acho que eu tinha um pouco de resistência. Até nos primeiros dias, assim, que a gente começou a namorar. Não sei, eu tinha desaprendido a ter alguém de novo. Ter que dividir meu tempo, minha atenção, meu coração, meus sentimentos, minha confiança e tal. Mas o Lu é uma pessoa maravilhosa. E ele conseguiu ir me conquistando aos poucos, até eu querer namorar com ele. E quando a gente começou a namorar, ele conseguiu me conquistar de uma outra forma pra quebrar essa barreira, assim, de... Não sei, de auto-sabotagem, talvez. Mas agora eu tô muito bem. Eu tô muito feliz. Seu namorado trabalha com o Quebec. O Lucas é empresário. Ele tem... Trabalha com loja virtual. Ele tem várias. O nicho dele é cosméticos, principalmente produtos profissionais pra salão. E também ele tem uma outra de papel de parede. Quais serão as próximas viagens? Não sei porquê, mas te vejo tão bem em uma praia do Nordeste. Olha, a gente ia pro Nordeste agora em abril. Mas a gente mudou o destino. A gente vai fazer uma viagem no final de abril. Quando eu estiver chegando mais perto, eu compartilho com vocês. Mas vai ser uma viagem pra fora, pra um país que eu ainda não conheço. E vai ser a primeira viagem internacional do Lu, que o Lu nunca viajou pra fora, né? Então, mais perto eu conto pra vocês como vai ser. O que você falaria para si mesma há alguns anos atrás? Eu falaria que eu não preciso de ninguém pra ser completa e feliz. Nem de pai, nem de mãe, nem de marido, nem de namorado, nem de um super melhor amigo. Claro que ter esses relacionamentos é muito bom, ajuda muito. Em todos os sentidos, né? Sempre vai fazer falta, por exemplo, um pai e uma mãe. Mesmo quando a gente já é mais velho, ainda faz falta. Mas a gente se basta. Eu aprendi isso na dor, mas eu aprendi. E eu era muito feliz quando eu estava sozinha também. Então, eu falaria isso. Mas não ia adiantar, né? A gente tem que passar nossos perrengues pra gente aprender. Você pretende ser mãe? Acho que o ursinho seria um ótimo irmão mais velho. Olha, eu acho que o ursinho teria muitos ciúmes, pra ser sincera. Mas isso em algum momento vai acontecer, né? Eu tenho muita vontade de ser mãe. É um dos meus maiores sonhos. Não pretendo demorar muito pra engravidar, não. Mas também não pretendo exatamente pra agora. Então, vamos com calma. O Lucas quer muito ser pai. Acho que por ele, se eu falasse que eu quero engravidar hoje, ele super toparia. Mas eu acho que a gente tem algumas coisas a realizar ainda. Eu quero curtir um pouco essa nossa fase. Viajar um pouco. Conquistar mais coisas. Na hora certa vai vir. Mas eu quero muito ser mãe. Qual sua visão de relacionamentos hoje em dia? Entrega total ou cautela? Eu acho que tem que ter um meio termo. Eu acho que a entrega total não é legal, porque você coloca a sua vida na mão de uma outra pessoa. E deposita todas as suas expectativas nela. E isso não é saudável, por mais maravilhoso que o relacionamento seja. Mas eu acho que você também ficar com o pé atrás também, sabe? Sempre, tipo, criando uma barreira. Isso também não ajuda. Eu acho que a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. E procurar fazer o nosso melhor dentro de um relacionamento. É isso que eu procuro fazer. Como tem sido sua vida ao lado do Lucas? Como ele tem somado em sua vida? Beijos. A minha vida ao lado do Lucas é muito tranquila. É muito leve, assim, sabe? O Lucas é extremamente parceiro. Ele é um cara, assim, que sempre topa tudo. Ele me ajuda muito em tudo que vocês possam imaginar. Ele me mima demais. O Lucas, ele não tem a masculinidade frágil, sabe? Ele não tem medo de parecer o lado fraco da relação. Não que ele seja, mas ele não tem medo de parecer assim. Ele dá o melhor dele e o melhor dele é o melhor que eu já tive na minha vida. É melhor que eu, até. Então, eu é que sempre fico na minha cabeça do tipo, eu preciso entregar pra ele o mesmo que ele me entrega. E a gente é muito parceiro. A gente faz tudo junto. A gente combina super. A gente gosta das mesmas coisas. A gente não briga. A gente tem total confianção no outro. É muito leve. É muito leve mesmo. A gente nunca brigou. Não, a gente brigou uma vez antes da gente namorar. Tava naquela fase de ficar, que tinha compromisso, mas não tinha compromisso. Aí, gerava ciúmes e tal. Mas foi só por isso. Depois que a gente começou a namorar, a gente nunca brigou, pra vocês terem ideia. Lógico que isso vai acontecer em algum momento, né? A gente não tá bem todos os dias. Tem dia que eu tô... A gente não briga, mas tem dias que eu tô mais mal-humorada. Tem dia que ele tá mais mal-humorado. Eu tô falando tão rápido que eu tô ficando sem ar. Enfim, é normal. Nem todo dia a gente tá... Ai, meu amor, minha vida, que não sei o que, que não sei o que lá. Mas brigar, brigar mesmo, a gente nunca brigou. Como sair de um relacionamento abusivo? Essa pergunta é bem interessante. É... Na dor. Infelizmente, a maioria das mulheres que estão em um relacionamento abusivo percebem isso, né? Normalmente a gente só percebe depois que a gente sai. A manipulação é tão grande que você se sente o tempo todo culpada por tudo, né? Então, é difícil sair de um relacionamento abusivo, porque normalmente você não percebe que você tá em um... Um dia a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas tem diversos indícios que mostram que é um relacionamento abusivo. E observe o que as pessoas falam pra você também. Mas você vai ter que sair por você mesma. E quando você chegar no seu limite, é quando você perceber que não quer aquilo que você vai conseguir, de fato, sair. Mas um dia a gente faz um vídeo só sobre isso, porque é um assunto bem extenso. Ainda quer mudar pra São Paulo? Acho que não, gente. Acho que não. Tô bem aqui. Meu círculo social tá aqui. Eu tenho muitos clientes aqui. Tenho clientes em São Paulo também. Muitos deles estão lá, mas dá pra tratar virtualmente. Eu não sei. Eu acho que agora eu não quero mudar mais pra São Paulo. Não digo nunca, mas acho que eu abortei esse plano mesmo. Abortei real. O que você acha fundamental pra uma vida equilibrada? Eu acho que uma vida equilibrada é aquela que você faz de tudo um pouquinho sem excessos. Eu acho que todo excesso esconde uma fuga. E às vezes você tem excessos que você precisa por um momento, mas depois você vê que aquilo não tá te fazendo mais bem. E aí você muda. Comigo foi assim em vários aspectos. Tem sido até hoje. O negócio não é você deixar de fazer alguma coisa, a não ser que essa coisa seja muito maléfica pra você. Mas o ideal é você procurar ter uma vida equilibrada, sabe? Fazer de tudo um pouco. Ter hora pra trabalhar, ter hora pra lazer, ter hora pra esporte, ter hora pra cuidar do seu espiritual, do seu relacionamento, do seu círculo social, da sua família. Eu acho que isso é uma vida equilibrada. Vocês estão morando juntos? Sim, nós estamos morando juntos. Já imaginei que essa pergunta fosse aparecer, mas calma, não se assustem. Gente, vamos lá. Quando a gente começou a namorar, o Lucas tava fechando um apartamento pra ele, né? Ele morava com a irmã e com a mãe, mas a mãe dele tá indo morar com agora o marido dela, né? E ele tava afim de sair de casa, acho que chegou a hora dele. O Lucas é um pouco mais novo que eu. O Lucas tem 26, né? E ele tava fechando um apartamento pra ele. Já tava tudo certo, ele já tinha ido visitar. Tava na parte do contrato já. Só que aí a gente parou e pensou, meu, a gente vai ficar muito tempo junto. Pelo menos de quinta a domingo, de quinta a segunda. Não faz sentido pagar dois aluguéis, sendo que a gente vai se dividir lá e aqui, entendeu? Faz mala, vem pra cá, eu faço mala, vou pra lá. A gente tem se ajudado profissionalmente também, então às vezes a gente precisa estar junto. Não fazia sentido. E aí eu chamei ele pra morar aqui comigo. Nós estamos aqui por enquanto, mais pra frente um pouco a gente vai mudar pra um outro apartamento ou quem sabe uma casinha. Por enquanto estamos nos virando aqui. E outra coisa, né gente? Eu não entro em relacionamento pra brincar, vocês sabem disso. Às vezes eu recebo algumas mensagens assim, mas outro relacionamento, que não sei o que... Gente, eu tenho 30 anos e eu tô no meu terceiro relacionamento. Quase 30, vai 30 ano que vem. Vou fazer 29, daqui uma semana. Talvez quando esse vídeo for pro ar eu já até tenha feito. Mas eu tive três relacionamentos na minha vida, todos eles dariam em casamento. Então assim, é difícil quem dá certo de primeira, né? Gostaria que tivesse sido assim? Gostaria, mas não foi. Mas eu não entro nos meus relacionamentos pra brincar. E o Lucas me provou de ani maneiras que ele é uma pessoa boa pra se ter ao lado, sabe? A gente não vai casar já e tal, mas a gente tá morando junto. A gente tá feliz hoje, hoje é o que faz a gente feliz, bem. Hoje é o que faz sentido pra nós. Então, sim, estamos morando juntos, temos muitos planos pro futuro. E é isso. O que nesse relacionamento você percebeu logo de cara que era diferente? Eu acho que basicamente duas coisas. Primeiro, o Lucas realmente gostava de mim. Ele não tava comigo por nenhum outro motivo que não fosse eu. Segundo, o Lucas não é uma pessoa que desiste fácil das coisas. Que joga toalha assim por qualquer motivo. O Lucas, ele já foi casado também. A gente contou na nossa história pra vocês que ele era noivo, mas ele já foi casado anteriormente. Foi casado por um ano. Então, ele sempre foi um cara, assim, de família, entendeu? O Lucas não é cara da zoeira, lógico. Quando ele tava solteiro, ele curtia e tal. Mas o Lucas tem a mesma visão, assim, que eu. E os motivos que não deram certo os relacionamentos dele, enfim, são motivos dele. Mas, assim, ele não é uma pessoa que costuma desistir fácil. Então, essas foram as duas coisas. Ele gostava muito de mim e fazia coisas por mim que ninguém nunca fez. E, segundo, ele não é uma pessoa que joga toalha fácil. Sentiu o receio de mostrar o Lucas por já ter mostrado outros relacionamentos? Não por vários motivos. Primeiro que meu trabalho é minha vida. E minha vida é meu trabalho. Ambos estão, assim, definitivamente conectados. Não tem como eu me expor e não me expor um relacionamento. Isso não tem jeito. Segundo, eu tenho uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Gente, vocês só tiveram um relacionamento na vida? Eu sei que pra algumas pessoas, tipo a Evelyn, minha amiga, muito sortuda. Ela e o André, abençoadíssimos, maravilhosos. Foram o primeiro namorado um do outro e estão juntos até hoje. Mas isso é raridade. Então, eu tenho uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Não tem que ter vergonha de nada, medo de nada. Terceiro, ninguém paga minhas contas. Então, eu vou fazer o que me deixa feliz. O Lucas super gosta de aparecer, super me apoia, grava, às vezes, até sem eu pedir. Lógico que lidar com críticas é sempre chato, mas tô calejada já, né, gente? Não ficou com medo de se envolver com o Lucas? Quanta pergunta dele. Mas eu entendo. Um tão pouco tempo de término da parte dele? Não, porque quando uma pessoa termina pra valer, né, o relacionamento já terminou antes. Então, eles já não estavam felizes os dois há um tempo. E foi um término de comum acordo. Não fazia sentido mais pra eles, eles não estavam bem mais. Então, eu não tive medo e outro senti verdade nele. Eu via que ele gostava de mim e tal. A gente percebe, né, quando o cara gosta da pessoa ainda. Se eu percebesse que ele gostasse dela ainda, eu jamais entraria nesse relacionamento. Mas, definitivamente, esse não é um ponto que pegou. O que você acha de pessoas que procuram dinheiro e status em um relacionamento? Eu acho triste, eu acho muito triste. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que dinheiro não é tudo, gente. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, é importante, mas cada um tem condição de fazer o seu. Minha avó sempre me ensinou. Seja uma mulher independente, seja uma mulher que não dependa do seu marido. E esse ensinamento eu levei pra minha vida. Tive altos e baixos, mas em geral sempre me mantive. E o que importa, de verdade, é quem gosta de você, é o que a pessoa faz por você, é o seu dia a dia com ela. Não tem dinheiro e status no mundo que sejam maiores do que isso. Beca, hoje você se considera feminista? Vi que você compartilhou um post da Fê País Leme sobre, mas também lembro de que um tempo atrás você não se considerava feminista. Eu acho que naquele vídeo, o que eu mais quis dizer, assim, é que eu não gosto de nenhum extremismo. Hoje eu me considero sim feminista. Dentro do feminismo tem algumas vertentes, né? Tem quem diga que não, mas tem quem diga que sim e tem de fato, na minha opinião tem. Eu sou feminista no sentido de, não que somos iguais aos homens, mas que temos que ter os mesmos direitos e respeito que eles têm. Então nesse sentido, eu sou feminista sim. Você pretende se casar de vestido de noiva novamente? Gente, não. Eu não tenho mais vontade de fazer uma super festa, com uma super cerimônia. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa pra celebrar. Talvez até eu faça um vestido, mas não vai ser aqueles vestidos longos, de cauda, de véu e não sei o que. Vai ser uma coisa bem mais simples. Se a gente fizer, de fato, alguma coisa mais pra frente, vai ser uma cerimônia, assim, super intimista, bem mais simples, com poucas pessoas. Um negócio mais pra gente mesmo, sabe? Eu já tive esse sonho, já realizei duas vezes, acho que tá bom. Hoje eu procuro viver mais o relacionamento. Não que antes eu não vivesse, mas assim, eu não sei explicar, gente. Acho que eu já realizei esse sonho e eu não tenho mais vontade. Eu tenho vontade de comemorar de alguma forma, porque pra mim é uma coisa importante, eu acho importante celebrar. Eu acho importante oficializar. Eu, Rebeca, tá? Eu tenho essa vontade ainda, mas não com aquele puta casamento, como foram os dois primeiros. Você e seu namorado têm a mesma idade? Não. Eu tenho 20, vou fazer 29, semana que vem. E o Lucas tem 26. Ele faz em abril. Me surpreendi, mordi a minha língua. Aliás, eu vou aproveitar esse vídeo pra falar. Uma vez, numa pergunta, como você considera seu homem ideal? Eu falei, mais velho, moreno, forte, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o Lucas não tem nada disso. O Lucas é magro, o Lucas é loirinho, o Lucas é mais novo. Então eu mordi a minha língua, assim, ó, redondamente. E se tem uma coisa que eu aprendi ano passado, não só com o Lucas, mas com outras pessoas que eu me envolvi, é que tem cara mais novo que é muito mais maduro do que homem mais velho, viu? Então eu aprendi ano passado que idade não tem nada a ver com maturidade. Você não tem medo da inveja no seu relacionamento e na sua vida? Gente, a inveja, ela tá presente na vida de todo mundo. A proporção da inveja não vai mudar o fato dela atingir ou não a sua vida. Uma pessoa que te inveja aí no seu círculo offline, vocês que não se expõem e tal, se você acreditar nisso, vai pegar em você, entendeu? E foi uma pessoa só. Eu com esse tanto de pessoa, lógico, tem gente que inveja, não porque sou eu, mas porque inveja tá em todo lugar, gente. Hoje em dia, tomar um sorvete é motivo de inveja. Eu não posso me apegar a isso, entendeu? Senão eu não faço nada da minha vida. E outra, na minha opinião, o cara lá de cima que me protege é muito maior do que qualquer coisa ruim. Eu não vou deixar de fazer as coisas que me fazem bem, que me fazem feliz, ou de ajudar vocês, de compartilhar minha vida, minha história, por conta disso. Se fosse assim, a gente não veria tantos relacionamentos maravilhosos aí sobrevivendo, né? Por exemplo, Bruno Gagliassi e Giovanni Eubank, pra mim, são um casal de exemplo. Tiveram seus problemas no passado? Tiveram, mas superaram e estão aí juntos e quer vida mais exposta que a deles? Então, eu acho que isso não tem nada a ver, sinceramente. Você vai ter bebê logo, não é pergunta, é intuição. Eu não tinha visto essa pergunta, quer dizer, essa afirmação. Que vem é na hora certa, né? Se depender do Lucas, a gente já faz um bezerrinho por semana aí. Bezerrinho a cada nove meses, né? Tem o tempo de gestação. Você sente necessidade de ir na igreja pra falar com Deus? Segue alguma religião? Eu amo você, obrigada. Eu também amo vocês. Eu não sigo nenhuma religião, mas cada religião tem uma coisinha que eu gosto. Eu acredito num Deus maior do que tudo. Eu acredito que a religião tem seu pró e tem seu contra. Ajuda muitas pessoas e também desune muitas pessoas. Então, esse é um tema que é complexo. Eu não sigo assiduamente nenhuma religião e nem tenho a necessidade de frequentar uma igreja. Mas, às vezes, eu gosto de ir à igreja pra tirar um tempo pra Deus. Isso eu sinto necessidade. Não de fazer a minha oração cinco minutos antes de dormir. Às vezes, eu tenho essa necessidade de tirar um tempo dedicado pra Ele. Assim como eu dedico tempo pras outras coisas na minha vida. Mas aí, independe do lugar. É um lugar onde eu possa buscar Deus, onde estejam mais pessoas lá buscando Ele. Eu vou, eu dedico meu tempo e isso é o suficiente pra mim. Já passou algum susto com o ursinho? Conta pra gente. Já passei alguns sustos com o ursinho. No meu primeiro relacionamento ainda, ele saiu pra comprar um bolo. E o ursinho foi atrás e eu não vi. E o muro era fechado. A gente tava na casa da irmã dele. Mas tinha um único vãozinho, minúsculo, que ninguém tinha percebido. E o ursinho percebeu e ele saiu correndo atrás do carro. Cinco minutos depois, eu me dei conta, porque ele sempre fica do lado, né? Fui atrás dele. Ele já tava lá na esquina, numa avenida movimentada, perto do trilho de um trem. Então, imagina o susto que eu passei. Já passei alguns sustos também com ele, no sentido de intoxicação alimentar. Dá aquele negocinho aqui, aquele negocinho ali, sabe? Hoje em dia, ele come de tudo e não passa mal. Mas quando ele era mais novo, uma vez, eu dei um pedacinho de presunto. Porque ele é louco com presunto. E o presunto tava há alguns dias na geladeira, não muitos. Mas ele era frágil e eu acho que criou alguma camada de bactéria por cima, não sei. Ele passou muito mal e quase morreu. Uma vez também, morava numa casa. Vocês lembram daquela casa de condomínio, super gostosa? Aparecia muita aranha lá. E uma vez, a pressão do ursinho, a temperatura do ursinho caiu. Ele ficou com a língua roxa, ele ficou meio desmaiado, assim. E a gente acha que ele foi picado por uma aranha. E ele quase morreu naquele episódio também, do veterinário chegar pra mim e falar Rebeca, olha, eu sinto muito, mas eu não sei se o ursinho vai sobreviver. Então eu já passei, sim, alguns sustos com ele. Mas faz muito tempo que não acontece nada, graças a Deus. Ah, enfim, ele é tudo na minha vida. Beca, você tem alguma experiência sobrenatural pra contar? Tenho, tenho algumas. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Que a história é longuinha. Mas eu tenho uma sim, tive uma quando criança. Não era muito criança, mas eu tive uma. Deve se prevenir, mas já pensou se vira um filhinho? O que acha? Gente, eu me sinto preparada pra ser mãe já há alguns anos. Se vier, eu tô mais do que preparada. Mais do que preparada mesmo. Lógico, o filho é sempre, né, uma novidade, uma adaptação, um aprendizado. Não é fácil. Vejo pela minha amiga Carol Rampasso, que acabou de ter o Peu. Às vezes passa algumas dificuldades, alguns momentos difíceis. Mas eu me sinto preparada como mulher. Eu me sinto madura o suficiente pra ser mãe. Me sinto disposta a abrir mão das minhas coisas pelo meu filho. Se vier, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o Lucas vai ser um puta pai. Um pai maravilhoso. Lógico que a gente quer ficar pra sempre junto. Eu acredito que isso tem grandes chances de acontecer. Mas mesmo se a gente não ficasse e a gente tivesse um filho, eu não tenho dúvida de que ele seria um pai incrível. Eu não teria pessoa melhor pra ser pai do meu filho que nem o Lucas. Então se vier, veio. Mas realmente, por enquanto, eu me previno. Não é pergunta. E sim pra dizer que você é a melhor youtuber que siga. Super atenciosa. Obrigada. Eu procuro ser atenciosa com vocês. Nem sempre eu consigo responder as mensagens. Meu inbox tá lá acumulado. Mas todos os dias eu tiro um tempo. Nem que seja 10, 15 minutos antes de dormir. Pra responder pelo menos algumas. Logo eu consigo zerar de novo. Eu espero que hoje eu consiga zerar. Mas eu procuro fazer o que eu posso. Eu sei que nem sempre eu consigo dar atenção que vocês me pedem. Às vezes eu respondo com like. Às vezes eu mando um coraçãozinho. Às vezes eu pego e converso quando dá. Mas eu quero que vocês saibam que cada uma de vocês, de verdade, é importante. Tudo que vocês falam pra mim, eu absorvo com carinho. Às vezes eu recebo algumas críticas construtivas. São poucas. Porque a gente percebe quando a pessoa fala por cuidado, por amor. Ou quando a pessoa quer ser ruim, né? Mas as poucas vezes que alguém sabe fazer uma crítica construtiva, eu recebo com carinho, com atenção. Então, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Vocês são, assim, muito importantes na minha vida. Mesmo. Mesmo com todos os contras da exposição, eu me sinto muito feliz. Porque o Lucas mesmo, principal, agora ele tá começando a acostumar. Mas no começo do... Nossa, gente, eu tô falando tanto hoje que eu tô ficando sem ar. Tô aqui uns 40 minutos já. Ele falava muito, assim, no começo do namoro. Meu, como elas te amam. Como elas são atenciosas, carinhosas. E, realmente, é muito carinho que a gente recebe. Muito carinho mesmo. Por isso que o ruim se torna tão insignificante perto do todo. E é por isso que eu consigo continuar. Porque o carinho é infinitamente maior. Então, eu aproveito essa mensagem pra dizer isso pra vocês. Meu, muito obrigada. Eu entrei aqui em 2009. Estamos em 2020. Eu vou pra 11 anos de internet. E isso me faz muito feliz. Eu consegui muitas coisas legais nesses 11 anos. Eu vivi momentos inesquecíveis. Eu fiz trabalhos muito legais. Fiz coisas muito legais na minha vida. Eu sou muito, muito, muito grata por isso mesmo. Que eu tenho certeza que Deus já tinha planejado, ó. Bem antes. Aliás, eu tenho uma história sobre isso. É, sobrenatural também. Pra contar. Vou contar naquele vídeo. Lucas é humilde. É o tipo de cara que seria vencedor do BBB. Isso que te conquistou? Nossa, real. Falei pra ele, inclusive, que ano que vem eu vou inscrever ele também. Ele não quer, mas eu vou inscrever. Vou inscrever ele, porque eu acho que ele ganharia um milhão e meio pra nós. Ele realmente é muito humilde. A humildade do Lucas é um negocinho sem tamanho. O Lucas não é nada deslumbrado. Ele não é nada metido. Ele não é nada apegado a dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele é trabalhador. Ele é inteligente. Ele é determinado. Ele é focado. Enfim, ele é uma verdadeira inspiração. E o coração dele é uma coisa fora de sério. Fora de sério mesmo. Se você não fosse influenciadora digital, o que você seria? Então, eu já falei isso aqui. Mas, quando eu prestei vestibular pra publicidade e propaganda, eu também prestei pra educação física. Então, provavelmente, eu teria feito educação física. Mas, se eu pudesse voltar atrás com a cabeça que eu tenho hoje, eu teria tentado ir pra TV. Porque, mesmo que depois eu migrasse pra internet, como a gente vê muito isso acontecendo, Eu acho que ia me ajudar bastante vir da TV pra internet. E eu acho que eu ia gostar de atuar, sabe? Eu ia gostar de ser atriz. Eu acho que eu levo jeito pra isso. Mas, eu acho que agora passou o momento. Nunca é tarde, né? Mas, eu acho que agora a minha prioridade é a internet mesmo. Já que a minha vida tomou esse rumo, é nisso que eu vou focar agora. Eu ia amar fazer filme, gente. Eu ia fazer novela também, mas meu negócio ia ser filme. Filme e seriado. Você não tem ressalvas quanto a ir tão rápido e intensamente numa relação? Não. Eu sou uma pessoa muito intensa e eu me jogo. Apesar de hoje estar mais cautelosa e mais madura, não entreguei meu coração pra qualquer um. Isso não significa que estou aqui jurando que seremos felizes pra sempre, embora seja o que eu vou buscar todos os dias. Mas, meus outros relacionamentos foram muito importantes pra mim também. E eu vivi muito todos os momentos. Eu vivi intensamente todos os momentos. Assim como eu tô vivendo esse, todos os relacionamentos tiveram coisas boas e coisas ruins. Como eu vou ter dificuldades nesses também. Perfeição não existe, mas é o que eu falei. Eu não entro em relacionamento pra brincar. Eu gosto de me relacionar. Eu gosto de morar junto. Eu gosto de dividir a vida. Eu acho bom ter uma pessoa, principalmente eu, que não tive estrutura familiar e tal. Meus traumas estão curados, mas eu gosto de ter alguém. Acho que todo mundo gosta de ter alguém. Então, eu não tenho ressalvas. Eu escolhi muito bem com quem eu ia me relacionar agora. Acho que eu tô mais madura. E é isso. Eu me jogo mesmo, a vida é uma só. Tô sendo feliz. Tô fazendo o que me faz feliz hoje. Não faz sentido abrir mão de uma coisa que me faz feliz por ressalva. Porque eu fiquei 10 anos com uma pessoa. Fiquei 4 namorando. E mesmo assim, depois de mais 6 anos, acabou. Então, tempo não significa que vai dar certo. Assim como eu recebi uma mensagem de uma seguidora também. Parece que com 7 dias a loja foi pedida em um casamento. Casaram, estão juntos até hoje. Tipo, há 15 anos juntos. Tem 2, 3 filhos pequenos. Eu não lembro direito, mas enfim. A gente não tem garantia de nada nessa vida. Nem se eu esperar 3 anos pra casar. E nem se eu casar agora. Então, tipo, eu tô vivendo. Eu tô fazendo o que me faz feliz. Eu entendo que cada um tem seu tempo, sua personalidade. Mas eu vivo bem assim. Não me arrependo de nada. Quer dizer, me arrependo porque eu falei que me arrependia, né? Mas eu acho que tudo valeu de aprendizado. Hoje você se considera menos ingênua referente às amizades? Com certeza, com certeza. Acho que eu aprendi muito, principalmente ano passado. Que depois de adulto eu fiquei solteira. E quando você fica solteira, você conhece muita gente, né? E eu sempre fui uma pessoa que me abre muito fácil. Então, eu nunca tinha conhecido tanta gente em tão pouco tempo. Então, eu achava que todo mundo era minha amiga. Que todo mundo era lindo. Que eu podia sair contando minha vida pra todo mundo. Minha vida que eu digo é as coisas que vocês não sabem. Coisas íntimas mesmo. Minhas, assim. Eu aprendi na dor aí que não é bem assim. Mas ao mesmo tempo eu ainda acredito muito em amizades. Porque eu também conheci pessoas maravilhosas. Minhas amizades antigas também. Que eu já sabia que eram amizades verdadeiras. Continuam. E é isso. Mas eu acho que eu tô menos ingênua assim. Tô mais esperta. Você também acha que molda a sua personalidade de acordo com seus namorados? O povo fala. Que povo? Meia dúzia de hater? De jeito nenhum. Pelo contrário. Eu acho que eu tenho uma personalidade super forte. Super bem definida. Eu ainda sou flexível em relacionamento. Mas acho que antes eu era mais. Mas acho que hoje eu até tô pouco flexível. Sabe? Eu acho que... Hoje eu sou tão convicta assim. Do que eu gosto. Do que eu quero. Do que eu vou fazer. Que não sei o que. Que eu até preciso ouvir um pouco mais. Mas acho que não. Inclusive isso era um motivo de conflito no meu último relacionamento. Porque eu queria fazer coisas que eu não gostava. E eu achava o que eu queria fazer. E eu comecei a bater de frente. Então... De jeito nenhum. Pelo contrário. Depois de muito tempo. Qual a sensação de estar amando alguém novamente? Manda beijo. Um beijo pra você, Erika. Amar é muito bom, né? É sempre muito bom. Eu antes eu amava como uma adolescente. Sabe? Eu projetava toda a minha vida em torno daquela pessoa. E eu me colocava em segundo lugar. Não tô falando de personalidade. Tô falando de depositar expectativas. De entregar a vida e tal. Hoje não é mais assim. Hoje é diferente. É um amor diferente. É um amor mais maduro. É um amor mais por escolha. Não é aquela paixão louca, sabe? Nossa, você morre e tal. Lógico que eu sou apaixonada pelo Lucas. Mas eu acho que eu sou mais madura e mais consciente hoje em dia do meu relacionamento. Do que eu era. Se for pedido em casamento hoje, aceita ou pede mais um tempo? Eu acho que eu não vou ser pedido agora. Porque a gente conversa muito sobre isso, né? E a gente tem planos de casar e tal. Mas a gente já pulou algumas fases. Então vamos curtir um pouco esse momento de morar junto. Não que eu ache que tenha risco de a gente separar. Eu acho que não. Mas só pra dar um tempinho entre as coisas, sabe? Mas se eu fosse pedida, eu aceitaria. Mas eu não vou ser. Porque a gente já conversou e ainda não é hora de casar no papel. Nesse tempo que estás namorando, já teve alguma crise depressiva? Ele entende? Já. Já tive sim. Como eu falei pra vocês, eu não tô na minha fase mais estável, né? Embora eu também não esteja na pior. Mas ele super compreende. Primeiro porque já é do Lucas isso. O Lucas é uma pessoa que se doa muito. É o tipo de pessoa que tá do seu lado na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Mas também porque o pai dele teve depressão nos últimos anos de vida. Então ele conviveu de maneira muito próxima com uma pessoa que... Acho que tinha crises até mais pesadas do que eu. Então ele super entende. Ele tem muita paciência. E ele é uma pessoa maravilhosa. Não tem nem o que fala. Bec, em algum momento no início você pensou que não seria capaz de amar o Lucas? Pensei. Pensei sim. Eu tava muito fechada ao meu momento. Minha vida, minhas coisas, meu tempo, minha profissão, minha casa. Tava extremamente fechada. Então acho que foi até por isso que eu demorei tanto tempo pra aceitar namorar com ele. Mas isso foi passando devagarzinho. Degrauzinho por degrauzinho foi passando. E é isso, gente! Eu vou conseguir finalizar o vídeo antes da bateria acabar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Beijo! Fui!